Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 12 horas e 2 minutinhos, tem polícia nesse programa? Tem o Alisson Lima, o Hilton Araújo e o Andrews Jesus foram presos suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que aplicava golpes na cidade, envolvendo a venda de tijolos, era venda falsa, fraudulenta. Quem traz os detalhes é a Meisha Piyama. Sabe aquela história de que o barato sai caro? É isso mesmo que muitas pessoas caíram no golpe do tijolo. Foi apresentado na manhã desta quarta-feira, aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia, três homens suspeitos de enganarem várias pessoas depois desse golpe do tijolo. O que eles faziam? Eles colocavam um anúncio de venda em um site de compras e vendas aqui da cidade, informando que haviam tijolos para venda. Eles ofereciam um milheiro do tijolo abaixo do valor do mercado. Várias pessoas foram lesadas. E, na tarde de ontem, os policiais aqui da delegacia conseguiram prender esses três suspeitos, que foram identificados como Alisson de Souza Lima, de 20 anos, o Hilton Araújo da Silva, de 33, e o Andrew Jesus de Oliveira, de 28 anos, que são esses três aí. O caminhão de tijolos em que eles trabalhavam, entre aspas, está bem ali com o carregamento de tijolo. Eles faziam toda a venda aí para o cliente, diziam que ia um milheiro de tijolos e, chegando lá, não tinha um milheiro de tijolos. Uma das pessoas, uma das vítimas, foi o seu Carlos Alberto, que caiu aí no golpe do tijolo desses três criminosos, né, seu Carlos? Como é que foi? Como é que o senhor conseguiu o contato desses três homens? É pelo aplicativo, né, no LX, né, a gente liguei um para eles, aí falaram que iam entregar de tarde. Aí eu fiquei esperando. Quanto foi que o senhor comprou o milheiro do tijolo? 460. O senhor pagou à vista? À vista. E como é que o senhor descobriu que o senhor havia sido enganado por esse trio? Que nós estávamos trabalhando para trás, né, nós fizemos uma conferência depois que nós fomos recolher o tijolo de frente de casa para dentro do terreno, né. E aí o que o senhor decidiu? Certa contagem. Quantos tijolos tínhamos? Tijolo. 700. O que que aconteceu com o seu dinheiro? Eles ficaram, o senhor não reviu, nem, o senhor não viu mais o seu dinheiro? Não, não, só estou para resolver hoje aqui, né, fazer um boletim de ocorrência, ver o que que vão explicar aí hoje, né. Obrigada, seu Carlos Alberto. Seu Carlos Alberto, que é uma das vítimas que foi lesadas aí por esse trio, o que que eles faziam? Durante a contagem, eles faziam um buraco bem no meio dos tijolos para dar aquela sensação de que realmente havia um milheiro de tijolo e, na realidade, muitas das vezes não tinha nem a metade. Eles estão presos aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia, no bairro do Novo Israel, na zona norte da capital e a gente espera que eles fiquem presos aí para que eles não venham fazer mais vítimas aqui na cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Tem Jesus no nome, tem Jesus na frente do caminhão, mas não sabe nem quem é Jesus, eu acho. E se sabe, não tem nem ideia do que foi que esse homem veio fazer na terra. Porque se tivesse pelo menos a inspiração, não enganava ninguém. O senhor trabalhando, R$460 é dinheiro que não acaba mais, viu minha gente? É dinheiro R$400 enganando as pessoas, né? E tá lá Jesus na frente do caminhão. 12 horas e 6 minutos, acabou por aí? Não, não acabou por aí não, ainda vai ter mais polícia aqui no nosso programa da comunidade, mas agora quem vai trazer não é polícia não, Ricardo. É o Emerson, meu filho. Tira daí, põe uma freadinha, freadinha de bicicleta. Ei, Emerson Santos, minuto oferta. Um brinde para você nesta quarta-feira, uma quarta-feira de oportunidades. Eu estou no melhor lugar numa loja inesquecível que é a Mondelli Brasil, atacado e varejo. E olha, deixa eu te falar uma coisa, tá vendo esse número que tá na tela aí? A Rairiane vai falar pra gente dessa oportunidade de ganhar dinheiro, revendendo produtos de qualidade e ganhando prêmios, não é isso? Exatamente. Você que tá pensando em ter uma renda extra ou se você tá desempregado, vem aqui pra Mondelli Brasil porque aqui nós temos as melhores condições de pagamento pra você. Nós trabalhamos com boleto bancário, cartão de crédito e à vista. Maravilha! Jeans que eu vou já mostrar pra vocês e também nós temos fitness e também moda íntima, não é isso? Moda íntima, gente. Vocês precisam conhecer os nossos produtos lingerie, calcinha, tem cueca também. E a linha também infantil. Linha infantil. E o mais, olha, o bombástico aqui na nossa loja é a coleção Lúmina que tá um espetáculo. Tá todo mundo querendo a calça, levanta a bumbum, Emerson. Olha que maravilha! Toda a numeração? Olha, a numeração do 36 ao 46. Então corre pra Mondelli Brasil, vem ficar mais linda ainda, revendendo os nossos jeans e claro, ficando sempre na moda. Olha só, por isso a loja tá entupida. Todo mundo aqui, ó, aproveitando, economizando, fazendo negócio. Bora fazer negócios e mais, bora realizar aquele sonho, a independência financeira. Agora tem um número na tela que a pessoa pode mandar agora um WhatsApp, não é isso? Mandando um WhatsApp agora pra esse número que tá aí na tela, 993403927. Manda um WhatsApp pra gente. As cinco primeiras pessoas que caírem aqui no nosso WhatsApp, fizer a compra, vai ganhar essa bolsa aqui, ó. Que maravilha! Mostra a bolsa, essa bolsa aqui, não é isso? Exclusiva da Mondelli Brasil, mas peraí, tem que mandar mensagem. As cinco primeiras pessoas que cadastrar, fizer a compra, vai ganhar essa bolsa exclusiva. Maravilha! Daqui a pouquinho eu volto, Márcia, com mais novidade aqui da Mondelli Brasil. Segura aí! Obrigada, Emerson, são 12 horas e 9 minutos. Tem polícia nesse programa? Tem? A polícia militar deteve um casal que tava colocando nota falsa no comércio, tava comprando com dinheiro falso lá no careiro da Várzea. Quem conta a história é Meisha Piyama. Os policiais do terceiro comando da polícia militar receberam uma denúncia dos comerciantes ali do distrito do Pururu, no município do careiro da Várzea, onde eles informaram que um casal estaria repassando notas falsas e que esse casal estaria em um carro de modelo Onix branco. Foi quando os policiais começaram a fazer buscas ali por todo o município do careiro da Várzea e eles receberam também informação de que esse casal estaria em uma balsa, na fila da balsa Gutierrez, para com certeza ir para outros pontos aqui da cidade para aplicar o golpe. Os policiais imediatamente foram até a balsa e chegando lá eles localizaram esse casal e durante a abordagem de rotina, os policiais encontraram dentro do veículo 19 cédulas de 100 reais e 4 de 50 reais. Foi quando os policiais deram voz de prisão para esse casal que foi encaminhado para o 34º distrito integrado de polícia lá no município do careiro da Várzea. Os dois estão presos nesse casal e ficaram à disposição da justiça e também no amor. Ficaram presos no amor e no crime. Eu volto com você aí no estúdio. Meia e Chapiama são 12 horas e 10 minutos. Eu não vou nem perguntar o que Meia e Chapiama faria se ela pegasse o marido dela que é policial. Vou nem perguntar esse negócio para o Meia e Chapiama não. Porque a Meia e Chapiama não tem nada a ver com isso. Olha esse vídeo que eu vou mostrar para você que está aí do outro lado. Que a mulher é carne de pescoço. A mulher pegou o marido com outra mulher dentro da viatura da polícia militar. Olha isso. Põe aqui nessa tela para mim. Põe aqui para eu ver melhor. Põe aqui para eu ver melhor. Olha a mulher flagrou e ela vai lá e mete o sarrafo no marido. E o caboclo que está filmando não consegue nem filmar direito, gente do céu. Olha isso. E começa a aglomerar a gente. Filma a briga, meu povo. E as informações que nós temos dos, das pessoas que estavam por ali, é que ela chegou na viatura e pegou o marido com outra mulher. Era uma presidiária. O marido estava em operação e tinha acabado de prender uma mulher. E por isso ela estava na viatura com ele? A mulher pegou o marido no flagrante e a população toda viu a bacharia, gente. Olha isso. Olha isso. Eita, meu Deus. Eita, bagaceira. Gente, amei. Eu vendo a fofoca. Olha eu vendo a fofoca. Eita, bagaceira. E olha aqui. E a Mary... Não, mas eu... Eu? Ia bater boca? Eu olhava. Perguntava, traiu? Traiu. Tchau, papai. Eu vou bater boca? Vou nada. O mundo é muito amplo. O mundo é muito enorme. O mundo é cheio de possibilidades. E as minhas possibilidades não estão numa pessoa. O Robson é o bom da minha vida. Mas se ele escolher o caminho negro da força, eu vou ficar batendo boca? Vou nada. Hã? Segundo as informações da polícia militar, a polícia vai instaurar uma sindicância lá para poder investigar o que é que vai... Como é que está a situação e se realmente ele tinha alguma responsabilidade ou não. A corporação vai apurar as circunstâncias em que aconteceu... Em que a... Como é que eu... Pera aí. Volta pra cá. A pergunta de Gesiel, porque sei que foi Gesiel. Olha a pergunta do Gesiel. O que que eu ia fazer se eu encontrasse o Robson dentro de um helicóptero com outra mulher? Eu ia estar covoando, era... Como é que é isso, se dá? Eu ia estar voando, aí está o helicóptero lá e eu do lado. Aí eu ia olhar, né, e ia falar, pousa agora, senão eu derrubo e morre os dois. Porque se eu estou voando do lado, eu tenho superpoderes, né? Então eu ia falar, eu ia dizer, pousa agora, porque senão eu vou puxar pela cauda, né? Capitão Marvel. Mais ou menos por aí. 12 horas e 13 minutos, o que que vem agora, gente? O Emerson. Menino, eu estou passada com a fofoca. Emerson, minuto oferta, vai! Eu continuo no centro de Manaus, aqui na esquina da rua Rui Barbosa, com o Saldanha Amarinho. Para te dar essa dica muito bacana, estamos ao vivo. Para você, nosso telespectador, diretamente da Mondelli Brasil. Tem Mondelli Brasil também na Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro. Tem na Zona Leste e no Manoa. Então, tem uma loja sempre perto de você. Não tem desculpa de não ir lá, Emerson. E comprou R$ 1.500,00 na loja em produtos para revender, que eu tenho certeza que vai revender. E muito ganha o que na hora? Olha, você comprando acima de R$ 1.500,00, você vai ganhar essa sandália personalizada da Mondelli Brasil. Linda, né? Então, se você que já é revendedor, aproveita e vem logo aqui na loja. Acima de R$ 1.500,00, você ganha essa sandália. E você que ainda não revende, nós temos ótimas oportunidades e facilidade de parcelamento para você também. Nós trabalhamos com o crediário próprio, que é o boleto bancário. Tem cartão de crédito e à vista. E os descontos são maravilhosos. Isso mesmo, e para você que está vendo esse número na tela e está falando assim, eu vou revender Mondelli Brasil, eu quero ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro revendendo produtos de qualidade, moda íntima, jeans e também fitness, você leva na hora, aí ó, entra em contato, na hora, essa maleta, não é isso? Manda um WhatsApp agora, no 99340-3927. As cinco primeiras pessoas que mandarem mensagem, fizerem o cadastro e a compra, vão ganhar essa maleta aqui, ó, linda exclusiva da Mondelli Brasil. Pronto, segue a gente nessas redes sociais, Mondelli Brasil, e tem mais, sabadão tem promoção sim para você, estaremos te aguardando, viu? Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson, são 12 horas e 15 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, eu vou lá com o Gesiel, para o Gesiel me explicar a teoria dele de eu flagrando o Robson Teixeira dentro do helicóptero com outra. Vem cá, Gesiel, estou indo aí, me explica.